Em Teóflotone, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro de passeio e prendeu três homens e uma mulher. Dentro do veículo, havia uma pistola .40, munições e outros objetos. Eles são suspeitos de homicídio ocorrido dentro de uma igreja evangélica no sul de Minas Gerais. Os três homens e uma mulher estavam nesse carro de passeio. Eles voltavam para o estado do Ceará quando foram parados na BR-116 em Teóflotone. Segundo o Policial Rodoviário Federal, um dos passageiros é suspeito do crime de homicídio. A vítima é Cauê Alves dos Santos, de 26 anos. Ele foi atacado a tiros dentro de uma igreja evangélica em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas Gerais, na noite de domingo. Ele localizou essa pessoa num templo evangélico e por volta das 20 horas ele entrou nesse templo evangélico, pediu para as pessoas que estavam em torno dessa pessoa se afastarem e efetou o disparo a curta distância contra a vítima. A vítima faleceu no local, dentro da própria igreja, e após o disparo ele evadiu. Ele foi em fuga nesse veículo, juntamente com três pessoas. Uma senhora, que segundo ele, é a esposa dele, e mais dois ocupantes. A motivação do crime pode ter sido uma briga. Essa pessoa foi morta porque ele havia matado parentes dele no Ceará no mês de março. Mataram o irmão e o primo dele no mês de março desse ano, no estado do Ceará. E esse que morreu estaria acompanhado de uma outra pessoa, que também deveria ser morto por eles, porém não localizaram a segunda possível vítima. Ao fazer buscas no carro, foram apreendidos mais de 3 mil reais celulares e uma pistola .40 com munições, que teria sido utilizada no crime, e estava com a mulher. Logo depois de matar a vítima, os suspeitos fugiram no carro para retornar ao Ceará. Porém, a viagem parou na Polícia Rodoviária Federal de Teófilo Antônio. Após serem presas, as pessoas contaram que temem sofrer retaliações. A preocupação dele é que essa pessoa, que eles não conseguiram localizar, atente contra a vida dos parentes deles lá no estado do Ceará.